O SEBRAE e também a FAPEAL, eles lançaram um edital de empreendedores que desenvolvem ideias de negócios inovadores aqui em Alagoas. E as inscrições estão abertas até o próximo dia 22 de setembro. Eu vou trazer a Mônica Hermir ao vivo, para que a Mônica possa nos trazer informações de como é que as pessoas podem participar. Eu acho ótimo essas iniciativas que abrem espaço, né, para as pessoas colocarem as suas criatividades aí e tudo mais. Mônica. Pois é, Wilson, ainda mais que às vezes você tem uma ideia inovadora, né, está com o projeto ali pronto, mas não tem aquele fator essencial para desenvolver aquele projeto que é o dinheiro, a grana. E para isso, esse edital é justamente para contemplar 167 empreendedores, né, voltados para a inovação tecnológica, para que eles possam ter um ponto de partida. Quem vai explicar para a gente como você pode participar, quem pode participar e como é essa participação para concorrer nesse edital do SEBRAE com a FAPEAL é a Danúbia Dantas, ela que é analista de inovação do SEBRAE. Danúbia, obrigada por conversar com a gente. 167 oportunidades, né, de empreendedores conseguirem agora dar o pontapé inicial para desenvolver, dar continuidade de seus projetos, é isso mesmo? Isso mesmo. Obrigada a você, Mônica, e a TV Paginçara pela oportunidade. O SEBRAE, junto com a FAPEAL, né, está investindo em 167 ideias, como você falou, para ideias de negócios inovadores, como startups, que usem tecnologia, né, assim, de uma maneira mais simples de falar. E essas ideias são de problemas que são resolvidos, né, daqui de coisas de Alagoas, né, comunidades. Se você tem um problema na comunidade, que possa ser resolvido com tecnologia, também é uma forma de acessar o edital. Então, pode ser na área de saúde, turismo, indústria, comércio, em qualquer área de negócio. E não precisa ter CNPJ para participar, você pode abrir o CNPJ depois. Então, se você realmente só tem a ideia e quer desenvolver essa ideia, e não tem investimento, o SEBRAE, junto com a FAPEAL, vai estar investindo na sua ideia para que você possa desenvolver e acelerar. Como é que as pessoas vão poder se inscrever nesse edital, né? Qual é o caminho para que possam concorrer? Isso. Se quiser, tem um programa SEBRAE Startups, né, tem uma página na internet, mas através de 0800, 570, 0800, vocês podem estar pegando mais detalhes de como se inscrever. Mas, de uma maneira simples, você vai escrever sua ideia, que precisa ser minimamente um protótipo. Então, se você tiver a ideia de criar um aplicativo, precisa ter o esboço do aplicativo, se for um site, né, a página minimamente desenhada para que esse protótipo seja analisado e escolhido, né, entre as 167 ideias que a gente pode estar aportando recursos. Ana Biu, você fala assim, a pessoa tem o protótipo, seria aquela ideia que está no papel, mas a pessoa ainda não teve recursos para mandar fazer aquele aplicativo. Vocês dão essa consultoria, o SEBRAE vai ajudar nesse processo também? Isso. Durante o processo de aceleração, o SEBRAE vai estar, junto com a FAPEAL, investindo em consultorias de marketing, de finanças, de mercado, para que esse negócio se desenvolva de uma maneira mais rápida e assertiva, para que tenha êxito. Então, essa ideia vai sair da cabeça, né, da pessoa, para que realmente se materialize e vire um negócio e possa aí ganhar o mundo. Agora, para a gente finalizar, os 167 vão receber uma bolsa de quanto? É uma bolsa de 6.500 reais por seis meses para investir no seu negócio, né, na sua ideia. Então, o recurso é livre e pode gastar, usá-lo, né, investir na empresa que está sendo desenvolvida. Ok, obrigada pelas informações. Eu conversei com a Dona Núbia Dantas, ela que é analista de inovação do SEBRAE, portanto, está aí, as inscrições podem ser feitas pela internet, até o dia 22 de setembro, com bolsa de 6.500 reais. Você que tem aí aquele projeto, aquela ideia para tirar do papel, já começou a fazer ali aquele projeto, mas não teve grana para dar continuidade, a oportunidade é essa, para você se inscrever nesse edital. Wilson, voltamos com você.